Volta a tua pele, é tudo o que eu quero Beija a sua boca, é tudo o que eu espero Do teu cheiro, tudo o que eu preciso E do teu perfume, pra me sentir vivo E tudo isso, me faz pensar Em seu abraço, sorriso e beijo Esperando você chegar E realizar os meus desejos Que está com você, nem que seja pra te dar um beijo Sentir a sua pele, beija a sua boca Que coisa louca Que coisa louca Sentir seu perfume E ter seu sorriso É tudo isso, que eu preciso Do teu cheiro, tudo o que eu preciso E do teu perfume, pra me sentir vivo E tudo isso, me faz pensar Em seu abraço, sorriso e beijo Esperando você chegar Que está com você, nem que seja pra te dar um beijo Sente sua pele, beijo Sente sua pele, beijo a sua boca Que coisa louca Que coisa louca Sente seu perfume E ver seu sorriso É tudo isso, que eu preciso Sente seu perfume E ver seu sorriso É tudo isso, que eu preciso